Boa tarde pessoal, tudo bem? Dando início agora ao nosso canal, o Homem Prendado Oficial. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou estar trazendo nenhuma receita, mas vou trazer na verdade alguns segredos para a sua receita ficar top. É isso mesmo. Nossa intenção é fazer de tudo para que cada vez mais a sua receita saia top. Hoje, por exemplo, vou estar contando alguns segredinhos, alguns temperos que eu utilizo na carne, no feijão, no arroz, nos pães, que fazem toda a diferença. Tá bom? Se você já gostar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mande esse vídeo para aquele seu colega, para aquele seu amigo, que não sabe a carne sempre é o mesmo sabor, nunca muda. Então mande esse canal para ele, porque com certeza ele vai aprender alguns segredinhos conosco. Tá bom? Primeiro segredinho que eu vou mostrar para vocês, é um tempero que era muito utilizado, é uma folha, que era muito utilizado lá na Itália, Itália e na França. No Brasil também tem algumas pessoas que já utilizam, né? Claro, bastante conhecido, mas às vezes costumado muito tomar o chá e não colocar na comida. E eu lhe digo, viu? É o que eu quero mostrar para vocês, para vocês utilizarem na comida, é o tomilho. Olha, parece com o alecrim, só que é bem menor. Tomilho. O tomilho, gente, acredita-se que ele já era utilizado na culinária há dois mil anos antes de Cristo. É algo muito tempo já, viu? E na verdade a gente percebe que aqui no Brasil, alguns lugares ainda não utilizam. Mas o tomilho pode ser utilizado em diversos tipos também. Tomilho você pode utilizar em qualquer tipo de carne. Carne bovina fica uma maravilha, viu? No feijão, nas sopas, nas saladas, nos embutidos. Você pode também utilizar tomilho nos legumes, nos frutos do mar e assim por diante. Então, baratinho, aquele sequinho custa R$2,00 um pacotinho. Você passa um mês todo, dois meses com ele, mas dá um sabor todo especial. Então, a segunda erva que eu quero lhe indicar para você utilizar na sua carne, no seu feijão, no seu legume, nos seus frutos do mar, no seu peixe, é o tomilho. Olha. Fica top a sua comida.